Cresce o número de fundos imobiliários que pagam dividendos acima de 1% ao mês. Com taxa de 1,46%, o RECR11 lidera essa lista e um fundo imobiliário a destaque é o HTMX11. Nessa lista aqui, feita pelo InfoMoney, que usou como base os dados da Economática, possui mais de 40 fundos imobiliários. Vou te mostrar os 7 que mais pagaram agora em maio, depois eu vou te mostrar a lista completa. Se você não me conhece, meu nome é Matheus, neste canal eu falo tudo a respeito de fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, pode ficar à vontade. Vamos ver, já vou começar pelo fundo imobiliário que mais pagou no último mês. RECR11 é um fundo imobiliário de recebíveis, vem sendo negociado a R$ 88,80, desconto de 6% frente ao seu valor patrimonial, rendimento 11,81%. Na minha opinião, é um excelente rendimento, um excelente dividend yield. Esse fundo é composto por 90% CRIs, 5% cotas de outros fundos imobiliários, 2% em ativos de liquidez e 3% em imóvel, que ele já vem arrastando há bastante tempo. Veja que esse fundo realmente é bem diversificado. Deixa eu te mostrar aqui, vou passar rapidamente. Está bem pequenininho, mas é só para você ver que esse fundo realmente é bem diversificado. Ele possui 104 CRIs, cotas de 4 fundos imobiliários, esse imóvel e um pequeno caixa. E quanto será que esse fundo vem rendendo? Está aqui, 55% mais 25% que vai render o IPCA, mais uma taxa de 8,17%. CDI que vai pegar 16% que rende CDI, mais 4,19%. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Considerando essas taxas, posso até dizer que é um fundo de médio para alto risco. Mais para médio do que para alto risco, beleza. Vamos ver o segundo fundo imobiliário que mais pagou no último mês, DEVA11, vem sendo negociado a R$ 46,58, PVP R$ 0,48. Se você já acompanhou o mercado financeiro, sabe por que esse valor aqui, né? Ele reduziu muito os seus rendimentos, houveram várias inadimplências, passou por vários problemas. Mesmo assim, dividend yield, 14,27%. Lembrando que isso aqui não é porque ele pagou muito, mas sim porque a cotação dele caiu muito. Olha só no último ano, mais de 17% aí de queda. Olhando o seu portfólio, perceba que ele possui participação em vários CRIs, mas note que alguns estão amarelo ou estão em vermelho. Isso quer dizer que esses que estão em amarelo ou vermelho deram ou estão dando algum problema para o fundo imobiliário. Olha só, apenas 50% da carteira dele de CRIs estão com pagamento em dia. 41% estão com prazo de carência e o restante aproximadamente 9% em processo de renegociação. Mas mesmo assim, apenas com 50% da receita em dia, ele vem entregando, na minha opinião, ótimos rendimentos para esse momento. Então, posso até dizer que esse fundo aqui, se você colocasse naquela parte de risco na sua carteira de investimento, seria bem interessante. Mas, claro, era o que eu faria de forma alguma em recomendação de investimento. Vamos aqui continuar e ver o terceiro fundo imobiliário. Aí é C11, que é um fundo imobiliário de edifícios corporativos, ou seja, lajes comerciais de escritórios, estão sendo negociados a R$ 54,60, PVP 0,65, ou seja, 35% de desconto frente a seu valor patrimonial, dividend yield 16,56%, realmente é um dividend yield muito alto. Conhecendo um pouco o fundo, ele possui um patrimônio de mais de R$ 400 milhões, composto por dois edifícios apenas, um localizado em São Paulo e o outro localizado no Rio de Janeiro. Olhando aqui algumas informações desses imóveis, temos aqui o seguinte, os inquilinos estão bem aqui, o percentual da receita está bem aqui em cada um, os dois estão 100% ocupados, um contrato vai vencer em 2025, o outro vai vencer em 2032, sendo que esse é de 2032, pode ver que está aqui, contrato atípico, mas a partir de 2025 ele passa a ser típico, então temos aqui um contrato atípico e praticamente um contrato típico, que vão vencer em aproximadamente 3 anos, o contrato aqui é remanescente de aproximadamente 3 anos, nesse momento 0% de vacância e 0% de inadimplência. Outro fundo que no último mês pagou muito, CACR11, e olha só que interessante, ele está um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial, 4%, vem sendo negociado a R$ 103,09, dividend yield 16,59%, um excelente dividend yield, mas claro, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco do fundo, vamos ver aqui então, ele possui 98% alocados em CRIs e 1,7% basicamente em caixa. E essa carteira está rendendo muito, IPCA, temos aqui CDI, 2,76% e 7% respectivamente, realmente são taxas muito altas, esse fundo deve ser bem arriscado, olha só, ele possui participação em todos esses CRIs, conforme eu estou passando na tela para você, beleza, bem diversificado, mas um risco bastante elevado. Outro fundo, VCJR11, um fundo imobiliário de juros real, ou seja, de recebíveis, né, de papel, PVP 0,96, ou seja, 4% de desconto, vencendo negociado a R$ 92,16, dividend yield 11,79%, também um excelente dividend yield. Olha na carteira aqui do fundo, perceba isso aqui, ele possui a maioria 98,5% alocados em IPCA mais 10,5%, uma taxa bastante elevada, então, repito, esse fundo é bem arriscado. E CDI, que pega o restante, né, basicamente 8%, vai render CDI mais 4,5%, também uma taxa bastante elevada. E perceba a alocação do fundo, 109%. Ah, Matheus, como ele pode alocar 109% do seu patrimônio líquido? Isso aqui é muito simples, esse fundo, nesse momento, está alavancado. Continuando aqui, ó, eu ia até abaixar, mas continuando aqui, perceba que esse fundo possui participação em todos esses ativos. Ele possui 43 CRIs e cotas de um fundo imobiliário. Então, bem diversificado, mas, na minha opinião, bem arriscado. Esse fundo aqui também é bem arriscado, mas a gestora vem mandando ver muito bem nele. O RPR11, ó, está aqui, o RPR11, dividend yield de quase 16%, PVP 0,84, ou seja, 16% de desconto, cotação R$ 86,93. Está com bom preço, olha só a variação nos últimos 12 meses, está subindo, levando em consideração os rendimentos que o fundo vem distribuindo. Ele possui participação em todos esses ativos, ó, ver rendendo há uma taxa, vou até aumentar aqui para você ver, olha só, uma taxa de indexador, principalmente IPCA, mais 12,85%, realmente, muito arriscado, não atua, ele está pagando muito. Olha só essas taxas, IPCA 13,31, IGPM 11%, CDI 10%, realmente são taxas bastante elevadas para um fundo imobiliário. Temos aqui 99,5% com proteção da deflação, mas eu acredito que hoje, sinceramente, é muito difícil aqui no Brasil ter deflação. Continuando, agora o fundo imobiliário de hotel, HTMX11, vem sendo negociado a R$ 183,72, dividend yield 15,36% PVP, 1,35%, ou seja, 35% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Contudo, porém, entretanto, todavia, olha só isso aqui, ó, o valor patrimonial dele veio caindo, se você notar aqui, ó, em novembro de 2023, estava em R$ 153,25, agora está em R$ 137,07. Então, assim, realmente, ele subiu muito. Vou até jogar isso aqui no Google para você ver. E aí, aqui não é influenciado pelos rendimentos do fundo. Olha só, no último ano, ele subiu mais de 62%, isso porque ele caiu muito lá atrás por causa daquela crise que a gente teve. Mas, beleza, vamos ver aqui o portfólio do fundo, ele possui participação em 20 hotéis, todos esses que você está vendendo na tela, sendo que esses hotéis são de diversos segmentos. A gente tem aqueles mais econômicos e aqueles, vamos dizer assim, um pouco mais luxuosos, localizados em várias regiões lá em São Paulo, ó, Berrine, Itaim Bibi, Jardins, Congonhas e Moema. Na minha opinião, bem diversificado, mas, particularmente, não sou muito chegado nesse segmento de hotéis. Claro, posso aproveitar boas oportunidades quando o fundo imobiliário está bastante descontado, mas, nesse momento, com esse valor, particularmente, isso aqui não me chama a atenção. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Então, aqui temos os sete fundos imobiliários que mais pagaram no último mês e estão com excelente dividend yield. HTMX11, URPR11, VCJR11, CACR11, AIEC11, DEVA11 e RECR11. E se você quiser ver outros fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês, olha só essa lista. Nesse vídeo, eu fiz desses fundos imobiliários aqui, ó, análise desses fundos imobiliários. Mas, olha só, esses dividend yields, ó, HABT11, HSAF11, RISAC11. Deixa eu voltar aqui, vou passando na cama para você qualquer coisa tirar print. Olha só, claro, tirar print para você estudar esses fundos imobiliários. Não é só você sair invertindo porque está pagando muito. Mas, vamos lá, ó, tira a print da tela, vou esperar um pouquinho. Agora, vou abaixar mais um pouco. Temos aqui esses outros fundos imobiliários. Vou esperar um pouquinho. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo. Vamos aqui continuar, vou te mostrar outros fundos imobiliários. Vou pausar aqui também de novo. Vou continuar aqui, olha só. Outros fundos imobiliários. Vou pausar aqui de novo. E mais, esses fundos imobiliários. E a fonte está aqui, economática. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Fico por aqui, nos vemos então no próximo. E aí